O Pedro tem esses dois cubos e as faces estão numeradas, de forma que ele consegue indicar os meses de 1 a 31, os dias do mês, de 1 a 31. Para formar as datas, os cubos são colocados lado a lado e podem ser girados ou trocados de posição. A face com 6 também é usada para mostrar o 9. Na figura ao lado, os cubos mostram o dia 3. Quais são os números nas quatro faces não visíveis no cubo da esquerda? Minha maior dúvida é qual é a esquerda. Então, a gente escreve da direita para a esquerda. É esse da esquerda para a direita? Não, aqui é a direita. Aqui é a direita ou esquerda, é esse? Bom, nossa, olha a minha dúvida. Qual é a esquerda e qual é a direita? Depois a gente olha no gabarito para ver se eu estou certo. Vamos pensar bem. Se eu tenho nesse cubo o 3, o 6, que pode ser 9, e o 5, nesse cubo aqui eu preciso ter o 1 para fazer dia 16, 13, 15 e 19. O 0 já tem ali. Vamos pensar uma coisa. Então, eu já sei que uma das faces escondidas é 1. Então, vamos pensar. 0, aqui eu tenho que ter 2, né? Aqui eu teria que ter o 2 para marcar o dia 2. O 1 para marcar o dia 1. O 4 para marcar o dia 4, 5, 6. Então, o 7 seria bem complicado. Deixa eu colocar o 0 aqui. Eu resolvo muitos dos problemas. Olha o porquê. Eu fiz isso na aula, mas não estou lembrando. É bom a gente fazer sem saber que vocês veem o professor pensando. Se eu puser o 0 ali, está resolvido o problema do 0,1 e do 0,2. O 0,3 está aqui. Agora, tem que ter o 0,4. O 4 pode estar em um dos lados, mas deixa eu pôr o 4 quietinho aqui. O 4 pode ser em qualquer um dos lados. O 5 está ali. O 6 está ali. Dá para fazer o 0,6. O 7 também tem que estar em um dos lados. O 8 também tem que estar em um dos lados. O 9 já está resolvido. Não dava por todos eles do mesmo lado. O 10 já está resolvido. Agora, o 11. Eu tenho que ter um dos dois lados. Eu tenho que ter um dos dois lados. E eu tenho que ter dois dos dois lados para fazer o 22 também. Então, aqui, obrigatoriamente, eu tenho que ter 0, 1 e 2. Então, obrigatoriamente, do outro lado, eu tenho que ter 7, 4 e 8. Porque aqui não cabe mais. Então, eu tenho que ter esses 4 números aqui. Ah, dá para saber qual é a esquerda e a direita, porque aqui faltam 4 números. Se eu somar esses 4 números, 1 mais 7, 8, com 8, 16, a soma é 20. A soma é 20. Vamos olhar o gabarito oficial. Certo? Se não entenderam, dá uma olhada. O número 0 vai ser dos dois lados. Certo? Número 1 e 2 também dos dois lados. Soma das faces. É, exatamente, olha. Dá uma lida aí. Tá? Então, fiz todos os exercícios.